E aí rapazes que assistiram Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal, mais um review diferente, nós vamos falar de Dota Underlords, que é um jogo de um tipo de jogo lançado chamado Auto-Tease, que é como se fosse o xadrez automático E ele mesmo sendo eletrônico, ele é muito parecido com jogos de tabuleiro, com mecânicas, com estratégias de como você monta a sua companhia, o seu grupo de combate ali E hoje a gente vai conversar sobre ele, porque ele é uma ótima opção para você que está em casa de bobeira, não tem com quem jogar jogo de tabuleiro, joga uma versão digital de um jogo bacana Mas antes disso vamos bater aquele bate-papo rápido, se você ainda não é apoiador do Aftermath, esse é o mesmo para você virar Na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, todo mundo que virar apoiador do Aftermath esse mês, independente do nível, participa de dois sorteios maneiríssimos O primeiro é esse kit da Gorila 3D com os soldados do jogo Roots, que é um jogo maneiríssimo, um jogo bonito e com essas peças vai ficar mais maneiro ainda E o outro sorteio é um Tick to Ride New York, essa versão compacta desse grande clássico que é o Tick to Ride, um jogo bem maneiro, então se você virar apoiador em qualquer nível, já participa do sorteio desses dois produtos E se você escolher o nível Kumpad ou o nível Broglia, se liga só, vão ser dois sorteios de dois produtos irados Um deles é esse Kingsburg aqui, sensacional, da Bucaneiros, que eu gosto muito desse jogo e esse mês eu vou sortear para quem é apoiador do canal E o outro sorteio, se liga só, é essa bolsa maneiríssima da Turnus para carregar seus jogos para os eventos, para jogar na casa dos amigos, enfim Cabe três jogos de caixa básica ali dentro e mais uns joguinhos com caixa pequena, tem uma bolsinha para você botar carregador de celular, carteira, enfim Ótima solução para você que gosta de jogar jogos de tabuleiro e precisa ficar levando para as lojas e para vários lugares Então vai na descrição do vídeo, corre lá, pega o link do PicPay e vira apoiador do Aftermath E eu não posso deixar de agradecer aos mais de 70 apoiadores do canal que já está bombando no WhatsApp, nos melhores amigos do Instagram A Estante 42, que é uma loja maneiríssima, tem um link na descrição que fornece esses jogos para a gente poder sortear aqui no canal E a Turnus, que além dessa bolsa maneiríssima que eu acabei de te mostrar, faz essas camisas aqui iradas para você que joga jogo de tabuleiro Chega de papo e vamos para o gameplay do Dota Underlords Bem rapaziada, esse é o menu inicial do jogo, tá? Aqui em cima tem para você ir para a temporada, para entender como é que funciona a regra de pontuação, os heróis, as alianças e tal Aqui as conquistas, que eu já peguei algumas Beleza? Aqui é o protopass, que é o que ele te mostra o nível que você está andando, né? Que você vai liberando as coisinhas aqui, ó E aqui o que você já tem liberado Eu joguei bem pouco dele, então eu tenho algumas coisinhas aqui, só para mostrar Aqui ele dá as atualizações, porque ele está em versão beta ainda Então ele explica aqui algumas coisas que foram alteradas e mudadas É bom você prestar atenção nisso na hora que você estiver jogando Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o gameplay aqui para explicar as regras E eu vou fazer isso pelo modo de tutorial Porque o modo de tutorial, ele não tem tempo entre as rodadas Então eu vou conseguir explicar melhor para vocês como funcionam as coisas ali Beleza? Porque no modo competitivo você tem 30 segundos para fazer as coisas É rápido, não vai dar para explicar Depois eu vou fazer um gameplay no after match com a jogatina Vera Então vamos pegar aqui o tutorial, ó Você tem vários modos de jogo Solo, multijogador casual e o competitivo Eu jogo competitivo direto Vamos no tutorial Ele vai te explicar um monte de coisinha aqui Você vai escolher um para começar Ele aqui te explica bonitinho passo a passo o que você tem que fazer Isso não tem problema nenhum Aqui em cima é o tempo que vai rodar Aqui do ladinho, essa parte lateral aqui É todo mundo que está participando da porrada contigo Tu vai lutar com todo mundo Contra todo mundo aqui Aqui em cima vocês tem os personagens que você pode selecionar Aqui do lado eu te mostro a sinergia O que é a sinergia? São esses ícones que tem embaixo do personagem Cada ícone desse vai te dizer uma sinergia que você pode trabalhar Aqui ele vai botar para começar na loja, beleza Vou mostrar aqui para vocês Se eu colocar dois corpulentos na mesa Eu ganhei esse bônus de 30% de vida máxima Para cada vítima que eles tiverem Tem que ser dois diferentes Não adianta você botar dois personagens iguais, corpulentos, que eles não somam E guerreiro Ele vai dar um bônus para cada três diferentes Cada um tem uma sinergia aqui E que pode combinar entre si Se fosse mais para frente do jogo Valeria a pena pegar a encantadora Porque ela custa uma moeda e tem três aqui Se eu junto três Não precisa ser ao mesmo tempo Porque eu vou poder guardar aqui embaixo os outros personagens que eu for pegando Mas quando eu junto três personagens iguais Ele vira duas estrelas Ele passa a ser mais forte Isso é bacana E depois quando eu junto nove personagens Ele passa a ser três estrelas Isso é bem maneiro Eu vou pegar aqui o machado Porque ele tem mais perfil de tanque De aguentar pancadaria Eu vou colocar ele aqui do lado Aqui é onde rola o tempo, cara Que você tem para poder fazer essas escolhas Como eu estou jogando no tutorial Ele não roda o tempo Então isso ajuda bastante Aqui do lado é uma setinha para eu clicar para rodar Mas isso não tem no jogo normal Porque o tempo vai rodar Quando chegar na hora da porrada Vai trazer ali quem você vai brigar As primeiras rodadas de aquecimento São contra bots Contra o computador Você vai pegar itens E ganhar dinheiro nessas fases Beleza? Então ele ganhou Fácil ganhar Ele vai me dar uma recompensa aqui Que eu vou escolher Aqui o tempo está passando Esse tempo é igual No jogo normal Ele vai andar ali Aí ele vai falar A batalha acontece automaticamente Vou passar para cá Ele vai contar E vai dizer o resultado Isso é o que eu ganhei Eu escolho um desses aqui No jogo normal O tempo vai estar comendo aqui Tu tem que sair pegando direto Beleza? Eu vou pegar aqui mais 30 de dano de ataque O elemento entra aqui do lado Eu pego a espada E boto nele Beleza? E ele me liberou Esses outros itens E eu tenho 2 de dinheiro aqui Como é que funciona o esquema, galera? Eu já passei de nível Então eu já posso botar mais um personagem Só que eu tenho que me preocupar muito Com a sinergia Nada aqui Está me ajudando na minha sinergia Porém o anti-mago Ele é interessante Porque quando você tem um anti-mago Dentro dele Que é esse simbolozinho aqui De caçadores de demônio Eu anulo o demônio inimigo E geralmente o demônio tem poder muito forte Então eu vou pegar ele E vou colocar ele No meu tabuleiro aqui Tá? E isso aqui Para quem joga jogo de tabuleiro tático É interessante Porque você faz esse setup Sem botar os caras mais fortes na frente Os mais fracos Os caras de range De atrás É bem tático isso Isso é bem legal Beleza? Eu não vou pegar mais ninguém Eu vou guardar um de dinheiro E depois eu vou explicar Como é que funciona Esse lance de guardar dinheiro Vai rodar Vai vir mais uma partida de treino E ele vai sozinho Você fica só observando ele jogando Beleza Ganhei mais uma Ele vai me dar o resultadozinho aí Depois disso Depois da terceira partida Que a gente vai jogar agora Começa a jogar contra os outros personagens Vou pegar um outro item aqui Regeneração de vida Cara eu vou botar resistência magia Naquele cara ali E regeneração de vida Então eu faço uma troca aqui Eu vou botar Ele com resistência magia E regeneração E dano Nesse carinha aqui de trás Bem Aí sobrou aqui Para eu poder escolher mais gente O que acontece A minha sinergia aqui do lado Está em corpo lento Elusivos E guerreiros Só que eles precisam de três diferentes Na mesa Para juntar três desses caras É bem complicado Eu vou pegar o pedrinha Porque o pedrinha Ele também é guerreiro E quando eu fecho Três guerreiros Eu ganho mais armadura Então isso me ajuda Eu vou ficar na esperança De vir um guerreiro depois Eu poderia clicar aqui do lado Para limpar Esses personagens disponíveis E colocar novos para mim Só que não vale a pena Fazer isso no início do jogo Então eu vou pegar aqui O pedrinha Vou botar o pedrinha aqui E vou pedir para ele rodar É a última rodada de preparação De pegar itens Depois o couro começa a comer E o pedrinha é bom Porque quando ele enche de mana Ele dá um soco nos caras E é bem bom Olha lá Ele joga os malucos para longe Pronto Matou geral Vai me dar mais um item Ou algum poder especial É porque eles tem uns poderes Que você coloca E vale para todo mundo Não é item individual não Então 10 de armadura 25 de vida Quando o herói portador Estiver com mais de 50% de mana Restore 25 de mana 32 caixas de distância Eu vou pegar Mais 10 de armadura E vou botar essa armadura No pedrinha Beleza Bem agora me liberou Agora o esquema aqui Agora eu vou começar a lutar Contra outros caras Eu tenho 7 de dinheiro O meu nível continua de 3 São 3 personagens na mesa Teoricamente não valeria a pena Eu pegar ninguém Porém Eu tenho algumas opções aqui Bem interessantes de pegar O curandeiro Para me ajudar a curar os caras Eu posso pegar o anti-mago Porque se sair mais um anti-mago Ele passa para o nível 2 Então isso é interessante O sanguinário é bom Porque ele é rápido no ataque Mas ele é bem fraco E eu tenho que me preocupar Com a minha sinergia Que não está rolando nenhuma ainda Está bem tenso isso Está bem complicado Essa sinergia aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar só o anti-mago E vou pedir para rodar Não vou fazer mais nada Vou pedir para encarar aí o bot Vamos ver o que vai dar Ele vai rodar sozinho aí Já morreu o meu Morreu no cara Morreu outro Eu acho que eu vou perder Eu acho que eu vou perder para o bot Vou perder para o bot Vai esfiar a porrada ali A sorte é que ele deu um stun ali E essa mulher é forte Se eu ganhar Eu vou ganhar no finalzinho ali Não vou ganhar não Ela dá muito dano E ganhei Ficou no mano a mano com o ranged O tanque conseguiu matar Aí vem a vitória Quando faz a vitória Vai vir a pontuação aqui embaixo E agora que a coisa começa a funcionar Para o jogo Porque esse jogo é muito de economia Liberou um anti-mago aqui Para passar de nível Vou passar de nível Ele passou de nível aqui Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar Um desse aqui E vou pegar um desse aqui Porque esse cara aqui de ranged Ele é muito bom Vou deixar ele quieto ali Agora eu posso botar mais um na mesa Esse mais um que eu vou botar Eu vou botar Esse cara aqui Que eu esqueci o nome agora Que é o Marfim Por quê? Eu fecho a sinergia do guerreiro Então todo mundo Passa a ganhar mais de 10 de armadura Isso é muito bom Sacou? E eu vou guardar 9 dinheiros Por que eu vou guardar 9 dinheiros? Porque esse jogo é muito econômico Você tem que ter dinheiro Na fase final do jogo No início Não adianta você ficar gastando dinheiro Por exemplo Eu poderia chegar aqui Comprar um monte de cara Ficar rodando Subindo de item Só que eu perco grana E perder dinheiro Não é bacana nesse jogo E tem uma regrinha Que é a regrinha de juros Se você tiver 9 moedas Você vai ganhar 1 de juros no final Se você tiver 19 Ganha 2 de juros Se você tiver 29 3 de juros Além do resultado do combate Então é bom você fazer isso Para você poder guardar dinheiro E lá na frente Quando os outros jogadores Por que? Quando esses jogadores daqui de baixo Vão perdendo O pessoal vai morrendo Vai liberando Porque o pool De compra de peças Aqui em cima Ele é como se fosse um deck building As cartas vão acabando Os personagens vão sumindo Então quando esse pessoal Começar a morrer Vai voltar a personagem Para ser escolhido E aí meu amigo Tu tem que ter dinheiro Para poder girar isso aqui E aparecer os personagens Que você precisa Para deixar o que está na mesa Mais forte Então Eu não vou gastar dinheiro Eu vou ficar com 9 aqui Para poder ganhar os juros E vou pedir para rodar o jogo Vai rodar o jogo Vem outro bot aí E o couro vai comer Vambora Botei os caras mais fortes na frente O mais fraco atrás batendo Pronto Vou ganhar Fácil Tá resolvido Tá resolvido Aí aqui no resultado da vitória Se liga só Vai subir aqui o resultado Cadê? Sobe o resultado Subiu 5 de ouro 1 de juros E mais um por vitória Quando você ganha Muitas vezes você ganha bônus E quando você perde também Então no início Se você perder muito Não é um problema Porque você vai continuar ganhando moeda O que você tem que ficar ligado É nos juros Para você não quebrar a cara Então por exemplo agora Não tem nada aqui Que me interesse Talvez esse demônio aqui Tal Que ele é bom Para ficar ali na frente Mas não tem nada Que feche uma sinergia minha Aqui que eu precise Até porque Eu estou só no nível 4 Já tenho 4 na mesa Eu vou simplesmente Ignorar a compra Para acumular dinheiro Vou jogar com essa galera aqui Que está aqui E vou pedir para rodar E isso vai rolar No jogo base também Porque você abre mão De gastar dinheiro Para ficar mais forte depois O sanguinário dele Vem aqui para trás Isso é complicado Porque ele pega Desprevenidos os caras Mas acho que vai dar certo Vai dar certo Já deu bom Acho muito difícil Ele conseguir virar aí Virou Matei todo mundo Vou ganhar mais um de juros Porque eu tenho mais de 9 Eu não tenho 19 Se eu tivesse 19 Eu ganharia 2 de juros Mas agora vai ser 1 de juros só Sétima rodada Mais um de juros Vitória Consegui tirar mais um de ouro O ouro está ficando maneiro Aqui agora Uma coisa ficou interessante Eu posso fazer o primordiais aqui Porque eu já tenho um primordial na mesa Então eu vou pegar Esse morfoso aqui E vou pegar Esse curandeiro Por que disso? Porque se eu pegar o curandeiro Eu vou ficar com 20 de moedas Ainda está na regra do 29 Do 19 Para eu ganhar mais dinheiro depois E eu pego o curandeiro Porque ele faz sinergia Com o que está aqui na reserva Quando esses dois juntarem Vai ser sensacional Vou deixar os dois quietinhos ali Vambora Roda aí Conseguiu ali O machado Ele cala o adversário O adversário cala Deu um socão Deu um socão GG Aí ele passou ali Subiu o placar Não tem nada Aqui seria bacana Mas eu não gosto desse cara Porque esse cara Às vezes Pega pra perto Quem tem que ficar longe Então eu não acho ele Muito maneiro não Estou com 29 Vou ficar com 29 Não vou mexer Que eu ganho mais 3 Na próxima rodada de dinheiro E está na oitava rodada Você faz esse esquema Da grana Até Até a 15ª rodada Você vai guardando dinheiro Até a 15ª rodada Até fazer 50 de gold Agora é bacana Porque Já cheguei a 50 Que é um número bom E eu tenho coisas Pra poder pegar aqui Isso aqui é interessante Porque com mais um Eu viro Eu viro o segundo nível O pedrinho é interessante E esse aqui Seria interessante Se eu quisesse Botar um terceiro No lugar desse cara aqui Trocar com Com o marfim ali Com o marfim ali Porque esse cara Tem uns poderes bacanas Mas eu não vou pegar Vou deixar começar a luta Porque eu estou com 49 Aqui pra juntar dinheiro Vamos deixar rodar Agora é um intervalo Na décima rodada Tem um intervalo Eu vou lutar Contra os botzinhos aí E vamos ver se eu consigo ganhar Porque esses bots são fortes E eu me evolui muito a galera Vamos ver se eu consigo É, o suco do pedrinho É sensacional Eu acho que eu não vou conseguir ganhar não Vou conseguir ganhar não Não vou conseguir ganhar não Vou perder pro bot Porque eu estava muito fraco Dos tanques E esses caras são fortes Entendeu Então agora Já vou chegar aqui Vou pegar esse cara Vou rodar Pra ver se eu consigo Achar alguém Achei, ó Subi de nível aqui E aqui eu vou pegar Alguma informação Alguma coisinha boa aqui, ó Efeitos negativos Beleza Liberou, ó Liberou Apareceu esse cara aqui Vou pegar E vou pegar o curandeiro Agora é a festa da rua Juntou 50 dinheiro, meu amigo Tu já pode fazer o que tu achar melhor aí Deixa eu rodar a rodinha aqui, ó Pedrinha já fica fortão Pedrinha já ficou fortão Eu vou rodar pra parar no 39 Não tem nada Ó, esse cara aqui no nível Esse cara aqui nesse nível já tá maneiro, hein O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no lugar do marfim Vou vender esse marfim aqui E vou colocar esse cara no lugar dele Sacou? Beleza Que aí eu continuo fechando essa energia dos guerreiros aqui Tá? Essa aqui dá 50 de mana Efeitos negativos Vou botar aqui Se bem, cara Que o marfim Ele fecha Outra Outra Frequência ali também Vamos deixar do jeito que tá Porque esse cara aqui É muito forte Como Como tanque Ele tem uns poderes bem legais Se você clicar aqui, ó Ele mostra os poderes aqui do lado Ele modifica a armadura inimiga dos caras Cara, é muito bom O cara vira armadura de papel Vamos lá Show de bola Já ganhou o pontinho Vamos girar aqui pra ver qual é É esse anti-mago aqui, ó Vou pegar Que daqui a pouco ele pode ficar forte Vamos fazer o seguinte Vamos subir de nível aqui, ó Só pra poder mostrar pra vocês Subiu de nível Eu vou colocar O segundo Xamã O segundo Warlock Aqui, né É o bruxo Pra ganhar mais uma sinergiazinha aqui Vamos lá Vamos rodar pra ver qual é Só tem uma sinergia O que mais importa É você fazer sinergias Porque ele vai dar uns bônus Cavalares E vambora Aqui, ó Ó, GG Pronto Bagunçou Beleza, ó Vou pegar aqui o marfim Vou pedir pra virar aqui, ó O Vianomante é bom Vou pedir pra virar aqui Não tem nada Vou pedir pra virar aqui, ó Pô, não tem mais nada, mano Vou fazer mais um Opa, o curandeiro passa de nível E fecha 39 Vou deixar 39 quieto Depois vou pegar esses dois aqui de cima Pra ajudar no crescimento lá Vamos lá Aqui Ele me dá contratos E te dá um atacar Pô, esse broche aqui é bom Sabe por quê? Eu vou botar esse broche No Vianomante E esse outro Aqui Por quê? O Vianomante ganhando mana Ele Bota mais rápido Os minions dele na mesa Agora eu tô na sinuca de bico aqui Porque eu tenho uma fina ali Mas eu não tenho espaço Vamos deixar quieto Vamos rodar O combate Pra ver qual é Antimago Passou de nível Esse cara Porra, dois marfins aqui Se eu juntar mais dois machados Ele vira nível 3 A outra coisa Até chegar A... Eu tô no nível 6 agora Só valeria a pena Eu botar O nível aqui subindo Se tivesse liberado Uma... Um... Um... Eu fosse fechar Uma... Uma sinergia Mas as minhas sinergias Estão meio que definidas aqui Então não faz muito sentido Eu gastar grana Com isso Pra colocar mais um ali Essa é a última partida Sobrou só eu Não perdi nenhuma Porque o tutorial É bem fácil Contra esse bot aqui Se liga só Como é que ficou minha companhia Vários fechando Com o terceiro nível Ou seja Eu fui acumulando aqui embaixo Fui colocando Beleza Vou até puxar esse cara Mais pra cá Pra não ficar muito colado ali E esse último aqui Que é o Caçador da Maré Ele entrou mais pro final Esses são os heróis Que são de categorias Se eu não me engano É quarta ou quinta categoria São as categorias mais elevadas Eles já entram mais pro final Da partida Então não dá Pra você ficar estacando Ele ter vários dele Geralmente você vai ter um só Com uma estrela E ele já é poderoso Pra cacete Só nisso Beleza Então vamos rodar aqui Essa última batalha aqui Da companhia Várias sinergias A minha aqui ó Eu tô fechando o jogo Com uma, duas, três, quatro, cinco Seis sinergias Que é o que importa nesse jogo Cara É sinergia É você conseguir Pegar as peças Que juntas Façam mais força Então é muito jogo de tabuleiro isso Cara É você conseguir otimizar Suas ações ali Seus poderes Aí tem aqui as estatísticas Toda a minha companhia O que eu cheguei até o final Beleza Ele dá aqui todas as informações Daquele personagem As minhas alianças Eu não tive nenhum item global Aqui é o placar Com a colocação E todas as outras companhias criadas Isso é bem bacana Qual é a minha dica Pra quem vai jogar pela primeira vez? Eu falei muito isso Durante o gameplay Ele é um jogo econômico Você não pode sair Gastando moedinha Pra comprar personagem Até a 15ª rodada Você vai devagarinho ali Juntando grana Pra gastar no máximo Pra fechar algum combo De sinergia Ou passar de nível Algum personagem Mas tirando isso Você vai economizando Deixa pra gastar dinheiro Lá da 15ª rodada Pra frente Quando você já tiver Pelo menos 50 gold Pra quê? Pra você poder fazer Fechar as sinergias Bacana E fazer os upgrades De cada unidade E ele ficar fortão E você vai chegar bem No final do jogo Esse jogo É um jogo Do meio pro final No início É muito devagar Vai tranquilo Não se afoba Não sai comprando Um monte de coisa Deixa lá embaixo Faz a regra do 9 Pra sempre ganhar Uma moedinha de juros No final da rodada Isso é fundamental Pra você ter gold Lá na frente E poder montar A melhor companhia possível E o que eu achei do jogo? Pra começar Minha nota é 8 E o Dota Underlords Ele me dominou Não só o Dota Underlords Mas esse estilo de jogo Eu também jogo O Teamfight Tactics Os dois jogos São baseados Em jogos MOBA O Dota Underlords Obviamente no Dota 2 Ele pega aquele universo E transforma Nesse esquema De auto-tease E o Teamfight Tactics Baseado no League of Legends Que são esses dois MOBAs Que bombam aí no mercado E é bem interessante Pra gente que gosta De jogo de tabuleiro Porque ele consegue Representar as estratégias Que você precisa montar Num tabuleiro Porque nada mais é do que isso É um tabuleiro Onde você coloca as peças Tem que fazer uma sinergia E as mecânicas Que tem nesse jogo São muito parecidas Com os jogos de tabuleiro Que a gente joga É um jogo econômico Você tem que gerenciar O seu recurso O dinheiro Pra poder ter dinheiro lá no final E cara É deck building Impuro Porque o esquema Que você tem ali em cima Dos personagens Pra você poder comprar E combar Com o que você tem Ele lembra Jogos como Dominion Sacou? O clank Que você tem que fazer Vários combos Pra poder fazer a coisa Funcionar direito E aquele pool De personagens Ele é limitado Ele não é infinito Então é como se tivesse Um deck disponível Pra você poder Comprar cartas E montar o seu melhor deck Isso é bem bacana Isso é bem irado Pra mim É uma ótima opção Pra você Que não tem com quem Jogar jogo de tabuleiro As vezes você compra Um jogo de tabuleiro Pra ficar jogando solo Tá aí ó É gratuito O Dota Underlords E o Teamfight Tactics São jogos gratuitos Que você pode baixar Colocar no seu computador E se divertir E ter esse ambientezinho De jogos de tabuleiro Num ambiente digital Pra mim valeu muito A pena a experiência Eu tenho jogado bastante Os dois O Dota tem jogado menos agora Porque eu joguei bastante Ele no início E agora eu tô jogando Um pouco o Teamfight Mas eu curto jogar os dois Acho bem interessante A forma como você Monta suas companhias A sinergia O upgrade que você vai dando Nas unidades E a estratégia A tática De você montar Os seus personagens No tabuleiro Pra ter a melhor eficiência Que cada um tem Por exemplo Se você tiver um personagem De ataque ranged Tu não vai botar ele na frente Tu vai botar ele lá atrás Protegido E os caras mais fortes Os tanques na frente Pra sair dando porrada Então isso é bem maneiro Uma ótima opção Pra você aí Que quer um jogo digital Gratuito E que lembre muito Os jogos de tabuleiro Bem rapaziada Já ficando por aqui Se você chegou aqui No nosso vídeo Só por causa do Dota Underlords O Aftermath É um canal Sobre jogos de tabuleiro A gente fala sobre Vários assuntos Desde jogos Mecânicas Comunidade em geral Então se inscreva no canal Curte e compartilhe o vídeo Pra ajudar na divulgação Aqui do lado Vai ser sugerido Dois vídeos Sobre jogos de tabuleiro Pra você poder assistir E entrar um pouco Nesse mundo Beijo Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau